Música Música Hello, thank you all for being there I didn't quit, I decided to show me there Música 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 E na morena, você tem que ir até o trabalho melhor E na luta de colomio, e na hora do meu coração E na hora do meu coração, se a vida fosse assim Não achou que eu cantava o seu rato E na hora do meu coração, e na hora do meu coração E esse ponto é o final, e na hora do meu coração E na hora do meu coração, e na hora do meu coração É soltão do Carvalho Fusse panco inúvidado Esse é o palco iluminado Foda-la É espressivo de morral Foda-la Nossa escola se esporta O povo que adianta É soltão do Carvalho Feliz aniversário Feliz aniversário Fortela Samba School Grêmio Recreativo Escola de Samba Fortela Uma das mais tradicionais Uma das primeiras Escolas de Samba No Brasil Desde os anos 1920 Até esses dias Carrying o legado De escolas de Samba All around É só para mostrar O final do party As pessoas estão aqui Rehearsando Hoje nós fizemos um pouco Rehearsal We had a few technical problems We showed the Samba School And now The party there Outside So there will be more Another day Because we will overcome The challenges Of the technical problems And we will make it happen And we will make it happen E aí, a espécie com a quantidade boa. Olá, esse é o momento da noite onde a tour é principalmente contemporânea, porque a música é alta e eu estou mostrando a vibração de pessoas que estão com fãs com a preparação para o Carnaval. Então, tivemos treinamentos, tivemos dois tours hoje, e eu decidi mostrar o final da festa, para que vocês possam ver a vibração das pessoas. Amanhã, todos vão para o trabalho. Mas agora, é o tempo de celebrar, 11 p.m. brasileiro. Hoje são três anos acontecendo? Muito grande! Vamos lá. Now, some of the art of the shirts, like I told you, some of you who are maybe in the first tour, each school, there are many, thousands of schools, more than 77, they make their different shirts, and here they have their names. Now, some of the art of the shirts, like I said, they have their names, and here they have their names. Now, what are some of the treats that you can eat during this time of the night, after a summer rehearsal? People here gathering at the streets, having fun, some people going home already, cars and some hamburgers and hot dogs. Hello, I'm here doing a tour, I'm a tourist guide, I'm doing a tour virtual tour, showing the food, the sound. Some hamburgers being fried. Some hamburgers being fried. Hot dogs! They street food. So, this is the cheese from the North Wing. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom! Estou filmando você aqui na minha live! Obrigada! 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 E aí 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 Música 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 Música